Ontem ocorreu o debate presidencial da RedeTV, que foi muito melhor do que da Band. Eles estavam com um modelo meio que de ringue, então os candidatos iam para o centro do palco para perguntar uma coisa para o outro, então isso deu uma impressão um pouco mais combativa. Embora tenha adicionado um tempo ali de movimentação até ir ao centro, mas em geral foi mais dinâmico do que o da Band e acho que explorou um pouco melhor os candidatos. Ali estavam os oito candidatos que já estavam no debate anterior, então estavam o Meirelles, o Alckmin, o Boulos, o Cabo Daciolo, o Bolsonaro, a Marina Silva, o Ciro Gomes e o Álvaro Dias. Então não houve nenhuma proposta muito diferente do que a gente já viu, não houve nenhum tipo de discurso diferente, cada um representando seus interesses ali, o Meirelles e o Alckmin representando o sistema, o Boulos, o modelo mais progressista, e você tem ali o Cabo Daciolo e o Bolsonaro com esse modelo evangélico, populista, e os outros ali que estão ali no meio do caminho, o Álvaro Dias com o discurso contra a corrupção, que ele bateu nessa tecla na outra vez e dessa vez também insistiu nisso, não mencionou o Moro nenhuma vez, o Ciro que sempre tem uma visão muito lúcida da sociedade, da economia brasileira, mas que estava um pouco enrolado nesse debate. Agora a Marina foi o destaque, para mim assim, ela se agigantou nesse debate, e eu quero mostrar para vocês na íntegra o que aconteceu. Houve uma troca ali entre ela e o Bolsonaro que foi muito importante, e eu acho que isso aí vai angariar a voz para a Marina entre as mulheres. Mas antes ele tinha sido questionado pelo Meirelles sobre a questão salarial das mulheres, porque o Bolsonaro havia afirmado anteriormente que ele entendia, ou que ele achava que a mulher tinha que ganhar menos, tinha que ter um salário diferente dos homens, e ele foi lá e falou que não. Primeiramente, é mentira que eu defendi em qualquer época da minha vida que mulher deve ganhar menos do que homem. É mentira. Não existe um só áudio, uma só imagem minha, nesse sentido. O que é uma mentira, porque ele já falou isso antes, ele já falou no jornal Zero Horas em 2014, e também numa entrevista com a Luciana Gimenez. Eu vou colocar para vocês aqui os dois trechos no qual ele fala sobre isso, sobre a diferença salarial entre as mulheres. Por isso que o cara paga menos a mulher. Qual a solução? É muito fácil, eu que sou empregado, ou estou aqui no serviço público, que não tenho nada a ver com o empregado mesmo andar embora, falar, é injusto, tem que pagar salário igual. Mas só aquele cara que está produzindo ali, na ponta da linha, com todos os encargos trabalhistas, né? A pessoa que fica fora, que perde o ritmo de trabalho, etc, etc, ele vai ter uma perda de tudo a dignidade, o produto dele vai ser corto mais caro na rua, vai ser quebrado por um cara na esquina. Essa é a verdade, você tem que falar, a pessoa que fala. Não, claro, mas isso é claro, eu concordo, mas e aí, o que se faz? Olha, o que se faz? Eu estou respondendo a tua pergunta. Mas qual é a solução que o senhor apoiou? Mas não tem solução para isso. Ah, bom, mas então a mulher vai reclamar, mas a mulher tem empregado. Eu sou liberal, entendeu? Se eu quero empregar na minha empresa, você ganhando 2 mil por mês, se a dona Maria ganha 1.500, se a dona Maria não quiser ganhar, você não está pagando emprego? Se você acha que você também não está pagando emprego, eu que estou pagando, o patrão está eu. Eu perguntei o que você acha. Eu não empregaria com meu salário. Agora tem muita mulher que é competente. Eu acho que essa é igual. Tem muita mulher que é competente. Muito mais competente do que homem. Machista. Fala com teu pai aqui, vai. Ele é machista. Para vocês conferirem e verem como ele estava mentindo. E depois houve essa discussão entre ele e a Marina Silva. Então eu vou pôr na íntegra para vocês verem isso. Antes eu queria... Para mim, como eu disse, a Marina se agigantou nesse debate e nessa troca com o Bolsonaro. Ela peitou de fato o Bolsonaro e ela confrontou ele e ela até meio que se exaltou ali no ponto em que ela quase interrompeu o Bolsonaro no debate. E a conclusão dela, né, que embora ela seja evangélica, embora pessoalmente os valores dela sejam evangélicos, ela defenda valores cristãos, o Estado é laico. Então a opinião dela, enquanto cristã, enquanto evangélica, não deve interferir num Estado onde há pessoas que não são evangélicas, que não são cristãs e que não têm os mesmos valores dela. Então por isso que é muito importante saber distinguir isso, gente. A gente está num Estado laico, a gente vive num Estado laico, o Brasil é um Estado laico, boa parte das democracias mundiais são Estados laicos, então os interesses particulares, as crenças particulares, seus valores particulares não devem interferir no Estado. Eu que não sou cristão não tenho a menor obrigação de viver de acordo com os seus valores cristãos. Tenho a obrigação de viver de acordo com a legislação do país, com aquilo que é justo, com aquilo que é moral, dentro de um parâmetro coletivo, né, mas não de acordo com leis bíblicas, com valores bíblicos, com valores evangélicos. Então é isso que vocês têm que ter muito claro. No Brasil existe uma maioria cristã, existe uma maioria de pessoas que são religiosas, mas existem minorias que não são cristãs e que não têm que respeitar valores cristãos. É isso que vocês têm que compreender muito claramente, gente. Vocês podem acreditar na Bíblia, vocês podem seguir o seu culto, a sua igreja ou o que for, mas aquilo que você acredita, aquilo que você acha que é certo, não deve ser obrigatório para os outros. Então quando ela reforça que o Estado é laico, ela reforça isso. Tem que haver uma lei, e uma lei para todos, uma lei para cristãos, para ateus, para umbandistas, para budistas, para espíritas ou para o que for. Tem que haver uma lei e um conjunto moral coletivo mais laico. E a discussão do aborto tem de ser nessa esfera, nessa esfera de valores morais coletivos, não valores morais cristãos. Então para mim, nesse debate presidencial da RedeTV, o grande destaque, quem realmente levou aí e chamou atenção e cresceu muito foi a Marina Silva. Eu acho que foi a primeira vez que eu vejo a Marina Silva protagonizando esse debate e com muita força, com muita veemência e com muita coerência defendendo aquilo que ela acredita. Para mim, ela levou esse debate. Eu quero saber o que vocês pensam. Vocês assistiram o debate de ontem. O que chamou a atenção de vocês nesse debate? O que se destacou para vocês aí dentro daquilo que os candidatos falaram? O que vocês pensam sobre essa questão salarial da mulher e do homem aí? Se realmente se justifica de acordo com competência? Ou se tem que ter uma lei que proteja as mulheres na questão salarial? E também na questão do aborto? Deixe um comentário aqui embaixo, deixe um joinha, assine o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!